Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, hoje tô aqui pra mais um dia, né? Hoje eu tô aqui pra mais uma trollagem. Você desgasta, né? De uma trollagenzinha. Bom, e como é que vai ser a trollagem de hoje? Eu e Camila, ela tá ali no quarto, vou falar até baixo. A gente tá indo dar uma volta, dar um rolê. Então a gente já tá arrumado, a gente vai pegar uma praia. E o que é que eu vou fazer? Eu pedi pra minha irmã mandar um áudio pra mim, dizendo assim. Ó, escutem. Oi amor, tudo certo pra hoje? Sua namoradinha. E aí ela já foi embora. De novo pra quem não escutou. Oi amor, tudo certo pra hoje? Sua namoradinha. E aí ela já foi embora? Bom, eu quero ver a reação de Camila quando ela ouvir esse áudio. Só que eu vou fazer o seguinte, eu já escondi a câmera no carro. Antes da gente entrar, eu já vou botar pra gravar. Eu não acho que se eu botar esse áudio no celular assim, acho que vai dar muito na cara. Acho que ela vai perceber que é trollagem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu vou parar na farmácia pra comprar alguma coisa. E realmente eu vou comprar, só pra dar o migué. E quando eu sair do carro, eu vou deixar meu celular conectado no bluetooth do carro. E de dentro da farmácia eu vou botar o celular no ouvido como se fosse escutar pra mim. Mas o som vai sair no carro. Eu vou deixar gravando, quero ver a reação dela como é que vai ser. E vamos lá, né? Vamos gravar, vamos ver. Vamos ver se ela vai cair nessa. Então, eu vim primeiro aqui pro carro pra esperar ela e esconder a câmera. E vamos segurar, vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu não consegui fazer um negócio com o vídeo ainda. Tá em análise. O que? É o vídeo, né? Aham. Na feta elástica eu vou parar na farmácia. Pra quê? Eu vou pegar um tesouro, né? Eu vou pegar um tesouro, né? Eu vou pegar um tesouro, né? Mas é rápido. Mas é rápido. Vai, vai querer alguma coisa? Se eu vou querer. Na farmácia? Não, não, não. Me espera aqui então. Gente, já tô aqui na farmácia. Eu vou botar o áudio agora. O carro tá ali fora, ó. O carro tá lá, ó. Tô vendo? Eu vou botar o áudio aqui agora. Vou botar o celular no ouvido aqui, como se estivesse falando. E vou botar o áudio lá. Oi amor, tudo certo pra hoje? Sua namoradinha? E aí ela já foi embora. Oi amor, tudo certo pra hoje? Sua namoradinha? E aí ela já foi embora. Tava falando com quem? Hum? Tava falando com quem? Não, com a atendida ali da farmácia. Ela comprei uma tesourinha que eu tava precisando. Não, mas no telefone. Tava resolvendo um negócio de trabalho. Você esqueceu o seu celular conectado? Eita, tá conectado mesmo, eu acho. Vou tirar agora, acho que eu esqueci conectado. Alô? Você vai morrer. Ah, de boa, pô. Ligar só pra falar isso aí, né, cara? Ah, de boa, pô. Vai, de boa, vai. Sua irmã? Hã? Sua irmã? Que dia foi isso? Santiago. Então, mas você esqueceu o conectado do seu celular? Sim, eu acho que sim. Quero saber. Quem que foi que te mandou áudio? Quem que te mandou áudio? Áudio de quem? Áudio no WhatsApp. Ninguém, ué. Certeza? Sim. Por quê? Tem certeza? Tem. Não, minha prima, pô, mandou só... Mentira! Sua prima? É, tá falando com minha prima. E quem ela queria? Sei não. Ela não testou. Por que que ela perguntou se o seu namoradinho já foi embora? Hã? Por que que ela perguntou se o seu namoradinho já foi embora? Por quê, pô? Ela acompanha a gente, então. Na verdade, ela é amiga minha, entendeu? Ela acompanha, então... Ela é sua prima ou é sua amiga? É minha amiga. Na verdade, ela é amiga da minha prima, entendeu? Tá, mas... O que que tem a ver eu ter ido embora? Não sei. Acho que curiosidade, né? Não sei. Curiosidade? É. Mas... No começo do áudio, ela tava falando assim... Oi, amor. E por que ela te chama assim? Amor? Não. Não. Então, coloca aí o áudio de novo pra gente, olha. Eu tô sem internet, hein, pô. Sem internet? É, tava pegando o Wi-Fi da farmácia. Achei meio estranho essa história. Hã? Achei meio estranho esse áudio. Eu achei estranho, pô. Sim, mas... Exatamente por isso, né? Como que a sua amiga te mandou mensagem perguntando... Oi, amor. Oi, amor. Tudo certo pra hoje, hein? Sua namoradinha. E aí, ela já foi embora. É, sua namoradinha já foi embora? Ué, acho que eu tava curiosa, pô. Amor é o jeito de tratar, pô. Não, não tem essa. Não quer dizer, amor, amor. Não, você imagina... Eu pego um áudio desse... Você pega um áudio desse no meu celular. Oi, amor. E aí, seu namoradinho já foi embora? Você ia gostar? Imagina, um amigo meu... Um amigo, você ia... Ah, tá bom. Pode continuar conversando, seu amigo aí. Isso é ciúme, né? Não, só tô... É porque... Não é seu amor. Tá com ciúme, né? É minha amiga só. Ah, sua amiga. A gente se trata assim antes de te conhecer. Ah, antes de me conhecer... Tipo, no caso, você era solteira, entendeu? E aí, você vai continuar tendo a vida de solteiro, de antes. Fazer umas coisas que você fazia antes... Não, eu não tô fazendo nada. Ela só me chamou de amor, poxa. Só, só, só isso. Pra você é normal? Não, não é normal. Mas também não é pra tanto. Não é pra tanto. Você queria que eu fizesse o quê? Queria que eu ficasse de boa com isso? Não, mas... Tá bom, acho que é uma amiga dele aí que mandou uma mensagem pra ele. Ah, chamando de amor, tá tudo bem. Eu vou ficar aqui escutando igual uma trouxa. Calma, uma trouxa. Calma. Queria ver se fosse... A gente tá estressada hoje, hein? Não tô estressada, mas eu queria ver se fosse... Não, não quero mesmo. Tá estressada hoje, é? Você sabe que quando eu fico assim, eu preciso de um tempo pra me recuperar. Tá bom, então daqui a 10 minutos eu te converso. Não, a gente não vai conversar daqui a 10 minutos, a gente não acabou de conversar. Hã? Não, eu quero um tempo só pra você ficar, sabe, pegando em mim, assim. Você queria que eu visse e ela tá tudo bem, então. Foi uma amiga dele perguntando se a sua namoradinha já foi embora. Por que será que ela quer saber disso? Você tá pagando de doido? Calma, calma, a gente tá estressada. A gente acordou estressada hoje. Não, não acordei estressada. Você me deixou estressada. Parece que tá pagando de doido. Por que você acha que ela tá perguntando se eu já fui embora? Porque alguma intenção ela tem, né? Não. Porque ela queria ir pra sua casa, então? Por isso que ela perguntou... Você tá botando palavras na minha boca. Não. Não tô, não. Ah, sim. É porque você não soube explicar o que aconteceu? Soube, tô explicando, é minha amiga. Ah, simples assim. Ela queria ir na sua casa, por isso que ela tá perguntando se eu já fui embora? Não, eu não sei por que ela perguntou isso. Então. Eu acho que ela fez isso de propósito. De propósito? É que ela tá fazendo alguma coisa. Sei lá. Ah, de propósito. Você tá muito inocente. Você tá muito inocente, então, né? Posso falar uma coisa? Que é? Fala. Tu não gosta de me trollar? É toda hora. É toda hora. Eu não sei mais. Essa é minha irmã, poxa. É minha irmã. Eu pedi pra ela me enviar o áudio. Oi, amor. Tudo certo pra hoje. Sua namoradinha. E aí, ela já foi embora? Nossa, vai que... Deu pra ouvir direitinho no carro? Deu pra ouvir, mas oi, amor. Não sei. Aí, eu fiquei tentando entender. Depois, sua namoradinha já foi embora. Nossa, velho. Eu não escutei essa parte de tudo certo pra hoje. Porque senão eu teria ficado mais puta ainda na vida. Tudo certo pra hoje o quê? Nossa, que raiva, velho. Não vou ficar mais acreditando em você também, hein? Gostou? Deu pra loja? É, filha. Não sei como tu não ouviu. Eu escondi aqui e eu pensei... Eu fiquei com medo de tu ver. Eu disse, mas será que ela vai ver? Mas eu tava tão puta. Tu tava pensando que eu tava te traindo, Fê? Lógico, né? Pensava que o quê? Minha amiga... Sua amiga queria que eu fosse embora por quê? Porque vocês iam se encontrar, lógico. Eu queria ver se fosse ao contrário. O que você ia pensar? Normal. Ainda fica falando pra mim que é normal. Ah, é normal minha amiga chamar de amor. Mas foi boa a ideia, não foi? Foi criativa, né? Foi. Foi, foi. Quase que tá com vontade de voar no seu pescoço. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Quase que eu apanho. Vocês viram, né? Quase que... Pelo amor de Deus. Mas é isso. Se gostou, deixa o like aí embaixo pra fortalecer o canal. Deixa aí ideias do que eu posso estar fazendo mais trollagens com a dona Camila. É... É... É, né? E é isso. Tá foda, viu? Tá foda esse relacionamento, hein? É uma atrás da outra. Quando eu penso que... Acabou, tem mais. Pronto. E é isso. Estourou. Estourou, explodiu. Então é isso. Tamo junto, viu? Até o próximo vídeo. Deixa o like aí. Deixa as sugestões de vídeos pra gente estar fazendo. E é isso. Valeu. Aqui é a campanha até aqui. É nada. Valeu. Falou e fui.